Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como tirar esse cilindro de dentro do modelo da Stan de palheta. Bom, você pega o indicador, dá uma forçadinha aqui pra frente, pode pegar um grampo de cabelo, uma pontinha e abaixa essa travinha aqui. Você abaixa e empurra. Pega aqui, empurra, ela vai entrar um pouquinho. O próprio grampo de cabelo, você pega e introduz aqui dentro e fica tipo abaixando e subindo, porque tem uma palheta lá que você tem que levantar e outras abaixar. Então você enfia, fica abaixando e empurrando com o dedo o indicador. Aí depois você pega, puxa aqui e você tem que estar com o dedo também segurando a travinha. Aqui ó, vai puxando pra cima ou pra baixo, pronto. E tem que estar com o dedo pra poder segurar essa travinha aqui ó, senão ela vai pular e é capaz que você nem consiga achar ela. Tá? Essa é a maneira de tirar. Depois você pega a chave, introduz, coloca a chave na amostra e faz o segredo. Tá? Depois você pega, coloca o cilindro novamente aqui na posição. Certo? Com bastante cuidado. Abaixa a travinha aqui. Introduz novamente e fica mixando aqui pra poder abrir. E ele vai introduzir aqui ó. Ele vai abaixando, ele vai entrando no cilindro. E pronto. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.